Em véspera de feriado, da sua planta em seu segundo show com presença de clube, após a volta aos palcos. O cantor agitou o complexo de lazer toa a toa em Porto Seguro na Bahia. Confira agora os melhores momentos. O cantor agitou o complexo de lazer toa em Porto Seguro na Bahia. O cantor agitou o complexo de lazer toa. O cantor agitou o complexo de lazer toa em Porto Seguro na Bahia. O cantor agitou o complexo de lazer toa em Porto Seguro na Bahia. O cantor agitou o complexo de lazer toa em Porto Seguro na Bahia. O cantor agitou o complexo de lazer toa em Porto Seguro na Bahia. Para pra cima que eu tô em casa, por seguro Seu nome da parceira Bebora, beba lá Tenta continuar Chama tudo que vem ao seu mundo Deixa o calor e deixa a mim Chama tudo que vem ao seu mundo 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 Porque Eu sou o primeiro artista A fazer parte dessa temporada Do Ponte Segura Nessa retomada aos eventos Aqui do Ponte Segura E é uma esposa e uma felicidade muito grande Muito grande, gratidão a Paulinho Aguda Toda a direção aqui do Ponte Segura E gratidão a vocês 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 Música 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 Se você gostou do vídeo, comente e ajude nosso canal compartilhando com seus amigos. Música Música Música